Chegamos ao programa 123 para falarmos dos concursos de 2019. E aí, você acha que vai ter concurso em 2019? Todo fim de ano é sempre a mesma coisa. E o ano que vem, vai ter concurso? Só que nesse ano de 2019 é mais especial ainda, tendo em vista que houve mudança no governo no âmbito federal e no âmbito dos estados. Então, nós temos aí 26 estados mais o Distrito Federal com mudança de governante, bem como também na União, através do Presidente da República. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, vai ter concurso em 2019? Haverá vagas em 2019? E aí, a boa notícia é que tanto a legislação de diretrizes quanto a legislação de orçamento prevê as contratações. Naturalmente que existem milhares de solicitações ao Ministério do Planejamento, que não foi dado andamento em 2018, mas também tem uma reserva de orçamento em 2019 para a possibilidade de concurso. Tanto é que o atual Presidente da República, Michel Temer, vetou a parte que restringia algumas áreas para a realização de concurso, deixando em aberto a possibilidade de abertura em concursos para o novo Presidente da República. E com base nisso, nós vamos ver agora como funciona a parte de legislação, quais são os concursos que estão autorizados, quantas vagas nós vamos ter, mais de 40 mil vagas em 2019, e se haverá vagas para os três poderes. Com base nessas informações, vamos começar a consolidá-las agora. A LLDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2019, prevê que, no Diário Oficial da União, foi publicado dia 15 de agosto, o texto tem 17 vetos, e um dos vetos que foi fundamental para a realização do concurso em 2019 pelo novo Presidente da República é justamente a restrição de abertura de novos concursos em 2019. Essa parte estava no projeto, mas na sanção foi derrubada, ou seja, há uma possibilidade da realização de concurso pela livre escolha do Presidente da República eleito. A LOA, Lei Orçamentária Anual, de 2019, que prevê o orçamento de 2019, portanto, o novo Presidente da República tem que obedecê-la, ele só pode fazer alterações na LOA de 2020, nós temos o seguinte, foi publicado dia 31 de agosto, com as autorizações de provimento e criação de cargos para o ano 2019. Ao todo, são mais de 40 mil cargos, mais de 40 mil cargos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2019, mais que o dobro do que estava previsto para o ano 2018. Então, isso é um excelente sinal, e você não pode ficar preso ao disse-me-disse, essas informações que são veiculadas nos jornais não especializados. Para isso que nós estamos fazendo o programa de hoje. Aqui estão as vagas previstas para concursos públicos em 2019. No Poder Executivo, 40.623 vagas. No Poder Judiciário, 1.916 vagas. Defensoria Pública da União, 455 vagas. Legislativo, 130 vagas. MPU, Conselho Nacional do Ministério Público, 12 vagas. Então, nós temos essa distribuição na Lei Orçamentária. Nós temos aqui, ainda para o Distrito Federal, no Bombeiro Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e Agência Nacional das Águas, essas vagas aqui, ultrapassam 2 mil vagas, sendo 379 provimentos para o Bombeiro Militar, 947 para a Polícia Militar do Distrito Federal, 700 para a Polícia Civil e 26 vagas para provimento na Agência Nacional das Águas. Importante ressaltar que a área da Segurança Pública, o Orçamento é da União, dentro do Distrito Federal. Por isso que eles estão inseridos aqui dentro desse contexto. Aliás, eu vou chamar a atenção, porque o programa de hoje são dos concursos nacionais, mas nós vamos fazer outros programas das vagas regionalizadas, mas um tema que vai ter sempre concurso esse ano 2019 inteiro. Presta atenção no que estou te falando. A área da Segurança Pública, envolvendo Polícia Militar, Bombeiro Militar, envolvendo a Polícia Civil e o Sistema Penitenciário. Foi feito um levantamento no ano de 2018 que está muito deficitário à área de segurança. Então, pode ter certeza que vai chover concurso pelo Brasil inteiro, regionalizados em vários estados da federação. Beleza? Então, anota aí você que vai fazer concurso da área de segurança e acompanha aqui nos próximos programas. que nós vamos falar regionalizadamente os próximos certames, as próximas oportunidades em 2019. Para o Poder Judiciário Federal, STF tem 38 vagas, STJ 50 provimentos, Justiça Federal 300 provimentos, Justiça Militar 30, Eleitoral 860 provimentos, Justiça do Trabalho 632 provimentos, Conselho Nacional de Justiça 6 provimentos. Lembrando que tem que se respeitar o orçamento, tem que se respeitar a lei de responsabilidade fiscal nessas contratações. Mas está previsto aqui na lei orçamentária de 2019. Outras autorizações ainda, Defensoria Pública da União, 455 provimentos, MPU, CNPQ, 12 provimentos, Senado Federal, 40 provimentos, Câmara dos Deputados, 70 e TCU, 20 provimentos. Então, vai ter concurso sim, mais do que o dobro de 2018. Então, vamos começar a estudar, porque 2019 está logo aí na porta e você não pode perder tempo, tá? Só para te lembrar, que essas aqui estão já previstas na lei orçamentária. Pode haver ainda outras previsões, porque tem um resíduozinho do orçamento lá para contratações a critério do novo Presidente da República, hein? Então, se o Ministério Planejamento autorizar algumas contratações, que tem milhares para ele autorizar, nós vamos ver aqui, você pode ter a sua vaga que você quer trabalhar em determinado órgão público ou determinado poder. Lembrando-se que são 5.570 municípios, 26 estados mais o Distrito Federal e a União, através de diversos órgãos e entidades, administração direta e indireta. Então, por exemplo, aqui nós temos o IBGE, com 1.800 vagas efetivas, sendo 1.200 para ensino médio e 600 para ensino superior. Temos ainda Banco Central do Brasil, 230 vagas, entre analista e procurador. Temos ainda 1.440 vagas efetivas para agente penitenciário federal. Isso aqui eu vou chamar a atenção pelas declarações do atual Presidente da República eleito e do seu Ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que eles vão intensificar. E se o problema é que tem muito preso, constrói-se mais presídios, segundo informações do Presidente eleito da República. Então, ó, 1.440 vagas solicitadas, muito provavelmente vai ter concurso também para o Departamento Penitenciário Nacional. Beleza? O DEPEN. Temos aqui o IBAMA, 1.888 vagas efetivas, tanto para técnico quanto para analista, e 5.000 vagas efetivas da Receita Federal, sendo 2.000 de auditor e 3.000 de analista. Isso é o que está lá no Ministério do Planejamento, que foi solicitado. Ainda temos ainda solicitações do Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal, Banco Central. Temos ainda do ICMBio, de outros ministérios, do INPI, do Ministério de Minas e Energia, da FUNAI. Temos ainda Jardim Botânico, Inmetro, IBAMA, IFAM, FUNASA, IBRAM, Tesouro Nacional, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, CVM, SUSEP, AGÊNCIAS REGULADORAS e temos ainda das bibliotecas. Então, o que não vai faltar em 2019 é a possibilidade de concurso, porque nós temos milhares de vagas solicitadas. E o concurso mais esperado de 2019, já que em 2018 não saiu, é do INSS, porque se o órgão não fizer o concurso, vai entrar em colapso. E aí, o que você está esperando para começar a estudar? Essas foram as oportunidades de concursos federais. Nos próximos programas, nós vamos fazê-los regionalizados, pegando a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, portanto, nós vamos abarcar todo o Brasil. Lembre-se, são milhares de municípios, dezenas de estados, mais os órgãos da União para a realização de concurso em 2019. Se você tiver dúvidas, sugestões ou perguntas sobre o programa de hoje, é só colocar aqui embaixo que a nossa equipe tem o maior prazer de responder. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.